Gente, bom dia! Já acordei aqui, olha, com a doutora Jaqueline, maravilhosa, linda, tá aqui cuidando de mim. Ai, minha fazia. Meu corpo tá ficando diferente, viu? É, vai vir fotos aí de biquíni, vocês vão ver, vocês vão olhar. Meu Deus, doutora, eu quero a doutora Jaqueline na minha vida. Ela arrasa muito, demais. Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa, e nada me abala, que delícia. E assim eu quero parar de insistir, chegar de se iludir. O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Eita! A aba, né? Misericórdia. Só em passar a cera já dói. E eu sou mole pra dor, começa a suar, ó. Minha mão começa a pingar de suar. E agora, eu tô correndo, mas ó, ela arrasa. A beira, a loja. Ela fez o cabelo também. Tá ainda com os cachinhos assim, mas ele vai soltar. Ele vai soltando os bumbos. Vou passando o dedo, ele vai soltar. Tá rápido, tá tudo, obrigada. Olha quem veio aqui me maquiar. Oi, gente. A Letícia veio aqui. A gente vai fazer uma make-me super rápida. Que eu tenho umas fotos agora pra fazer, né? Pra fazer umas fotos. Gente, olha a maré como está cheia. Olha a praia como está cheia. Olha o mar. Na verdade, a praia não, né? O mar, né? O mar está cheio, ó. Nós que passamos apretados pelas ruas da cidade, merecemos ver as letras que as palavras de gentileza. Por isso eu pergunto, por isso eu pergunto, por isso eu pergunto, a você, a você no mundo, ser mais inteligente, o livro ou a sabedoria. O mundo é uma escola, a vida é um circo, amor, a palavra que liberta, já dizia o profeta. O mundo é um circo, amor, a palavra que liberta, já dizia o profeta.